Praça Chico Mendes, bairro Pacaembu. A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos trabalha uma semana na limpeza e recuperação do local. A jardinagem está sendo refeita, assim como a reforma do palco. Limpeza, troca do calçamento e recuperação da quadra, que ganhou gols novos. A molecada mal pôde esperar para jogar futebol. Tava horrível, tava sem os gols e tava quando chovia enchia de água e tá enchendo. Agora, com o gol aqui, já melhorou? Demais. 20 pessoas formam a equipe da Prefeitura, que segundo o secretário, já passou por 30 praças pela cidade desde o ano passado. O objetivo é trazer a população de volta às praças que estavam parcialmente ou totalmente abandonadas. Com o projeto de revitalização das praças, nós estamos trazendo de novo, devolvendo para a comunidade, as praças, esses espaços públicos. Praça, se for bem cuidada, nós vamos ter a população. Se ela for mal cuidada, tiver sombria, ela tá o malfeitor, o desocupado e o traficante. A população beneficiada, claro, aprova o trabalho, que ainda deve passar por outras praças. Com certeza eu volto, aqui tá retivando o parque das crianças, formando a quadra, as crianças voltam pra praça. Tá abandonado, joga bola, que gente quer jogar bola. Mas a Secretaria de Serviços Urbanos ainda vai ter muito trabalho com as praças de Uberlândia. A começar com esta, no bairro Roosevelt, a João Jorge Curi, uma das mais conhecidas praças da cidade. E aqui a reclamação da população é, em relação à sujeira, o descaso, como a gente percebe aqui, muitos lixos, garrafas, copos deixados no local e também com a depredação do patrimônio, como as construções que há aqui e o principal de tudo, o banheiro. Aqui, o banheiro, segundo os próprios usuários, não tem como ser utilizado por conta da sujeira e a gente percebe também, que olha isso aqui, isso aqui é uma peça de ferro que deveria ser a cobertura do banheiro, mas ela está jogada aqui, já deixada há bastante tempo e lá dentro não há como simplesmente utilizar esse banheiro por conta do lixo e também da falta de estrutura no local. Nós mexemos com o caminho aqui na vida da praça, é do aqui, nós procuramos o banheiro, nós não temos um banheiro bom aqui. Outro banheiro que tem aqui é uma caixa que tem aqui atrás, aqui dentro. Olha aí, bagunça, tá vendo? É lixo, tudo quanto é coisa. Então nós estamos trabalhando não com o ideal, mas com o possível. Nós verificamos, chegamos aqui no Russo, eu com o recurso que eu estou fazendo, três praças, eu gastaria para fazer uma. Então nós tomamos a decisão de fazer a Praça Linho, Paris e a Chico Mendes e depois, na hora que terminar essas três, o projeto é entrar na praça que envolve o maior volume de mão de obra, recursos e participação da população. Obrigado. Obrigado.